Vai lá Oi galerinha, aqui eu falo que é o Felipe Hoje a gente vai jogar um jogo chamado Minecraft Ali tá o meu iglu Deixa eu voar aqui porque eu tô lento Quando você estiver lento É tipo assim galerinha Quando você estiver lento Você tem que voar Não! Não voo, não vou cair de novo Já gostou Tá tudo escuro Ah não, tava andando pra outro lugar Ó galerinha Eu vou entrar aqui no iglu Três Ah não Oi Aqui é o iglu Aqui é normal Não quebra o vidro Ah senão o lobo sai Tá vendo galerinha? Eu não posso quebrar as coisas que tem aqui Não é o meu lobo sai daqui Entendeu? E ó galerinha E ó galerinha Olha Esses aqui são os meus lobos Mas deixa eu deixou ele sentadinho No altar de encantamento Vamos descer aqui só pra ver o que tem aqui embaixo Eu já sei, eu já joguei um monte de ver esse mapa Eu não quero esse altar de encantamento Nossa Estava invisível O que é que eu estou fazendo desse jeito? Então o lobo tá ali Deixa eu matar Sai daí lobo Eu coloquei uma espada de pedra Uma espada de ferro Uma espada de ouro E uma espada de diamante Aqui eu coloquei Uma espada de madeira E uma picareta de diamante E aqui é a minha subnumeração Aqui é a tocha Porque já existe aqui Aqui é o meu lixo Porque o que eu não quiser mais Eu coloco aqui Minha abóbora tá ali E esse aqui é o meu lugar subterrâneo Deixa eu fazer mais subterrâneo Porque eu quero que esse aqui Vira esse peão Onde é que tá a minha espada de ouro Que eu coloquei ali Deixa eu colocar essa encantada ali Não, agora ela vem Deixa só aquela encantada ali O que eu vou querer Uma picareta de diamante Eu quero picareta Só pra ficar subterrâneo aqui Mas eu preciso de tocha também Tocha Tocha O cachorro aqui veio Deixa eu matar ele Eu não quero nenhum cachorro aqui Pronto, aqui vai ser até aqui Aqui vai ser uma sala de computação Eu quero que eu quero que seja um lugar subterrâneo de espião Então vamos lá Tenta fazer isso Eu não tenho aqueles blocos de cem Então deixa desse jeito mesmo Pronto Pronto Vamos colocar uma abóbora ali E outra abóbora aqui Pronto Aqui vai ser a sala de computação Vai desse jeito a sala de computação Vai desse jeito a sala de computação Não 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 Deixa Aqui Coloca essa abóbora aqui E outra aqui Pronto E agora E aqui eu preciso de Uma porta Deixa eu ver onde é que eu acho a porta Vai ser Essa porta aqui Não Essa porta aqui não é de espião não A porta de espião é Esta porta de espião Pronto E pronto Agora eu preciso de blocos Colocar Essa pedra aqui Pronto Pronto Agora vamos subir Agora vamos explorar o mapa Aqui eu já mostrei que a minha é o iglu Então eu vou mostrar a vila Porque eu estou no iglu Vila ali O nome do mapa é iglu Vila Nossa Diz pro meu antarco de cantamento Mas não tem problema Só precisa de dois mesmo Eles não podem sair Mas galerinha Eu coloquei sempre de dia Então Sem você dizer Sempre Só precisa dar uma explorada Já que eu estou no Olha Vou mostrar a vila inteira De uma vez só Pra eu não precisar ficar andando na vila inteira Tá vendo Essa aqui é a vila Isso aqui é uma casa sapato Galerinha Esse aqui é o poço Deixa eu entrar no poço Eu vou cair lá dentro Eu vou cair lá dentro Eu vou dar uma mortal Um, dois, três E cai lá dentro Já que eu sou um guardião Eu tenho que ficar na água Guardião Fica na água E eu sou um guardião Tá vendo a minha mão? Quando eu fico dentro Ela baixa Quando eu fico fora Ela fica pra fora Olha Tom Dá pra ver um pouquinho Do marrom Agora não dá mais não Desce Tá porque eu sou um guardião Vocês 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 que não sabem o que é o guardião É isso aqui Só pra voar Deixa eu construir Pronto Galerinha Eu acho que eu vou construir pedra Nossa Ah, vai Esquece a coisa Nossa, galerinha Tá vendo? Aqui é por onde é que eu vim Pra cá Se inscreva quem não é inscrito Dá um like Tchau Não se esqueça de compartilhar os vídeos com seus amigos Tchau 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 Obrigado.